E aí pessoal, aqui é o KenFadWalkingM66 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Defiance E estamos aqui em uma loja qualquer para procurar algumas armas e bom pessoal, eu já montei aqui um kitzinho Bear Trap aqui para usar o PVP Então, para conseguir algumas moedas de PVP, que é essa daqui, há dois modos de você conseguir Nas batalhas que eles chamam de In The Shadows, que normalmente aparece uma coisa roxa enorme aqui no mapa E o PVP vai estar habilitado para quem habilitar o In The Shadows, que vai ser tipo um PVPzinho não muito amistoso Em busca dessas moedas, que vai habilitar aqui um shopping diferente, que vai dar para você comprar algumas coisas melhores Ou até mesmo armas melhores E bom, eu estou aqui com dois modos para fazer o massacre O primeiro é essa arma aqui que eu tenho, que ela é muito boa no PVP E essa daqui também, que eu uso bastante esse tipo de arma, porque ele é uma arma que me cura Então eu posso reabilitar o meu escudo caso eu sobreviva ou coisa do tipo E eu estou com duas doze aqui no kit 1 Eu vou parar de focar tanto no sniper aqui por enquanto Mas eu estou com duas shotguns aqui Essa daqui que arranca 8x800, que dá quase uns 7000 e pouco de dano E tem essa daqui que dá 6000 e pouco de dano Que em dano mesmo, ela perde um pouco para essa Essa daqui é um explosivo, então é realmente muito bom Ele carrega um pouco mais rápido que essa daqui Esse aqui demora 2 segundos, vírgula 5, quase 3 segundos para carregar Tem duas magazine E o fire rate é 6 Então, tipo, esse daqui tem o fire rate um pouco menor Mas a explosão é muito grande, que é bom Então, beleza, eu estou com essas duas doze aqui para o PVP Então, para habilitar o PVP você tem que chegar em um desses carinhas aqui Você pode habilitar diretamente o In The Shadows ou o competitivo Eu costumo realmente habilitar o competitivo aqui Qualquer um competitivo está ótimo para mim Não, 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 não é competitivo mesmo E aí para entrar E beleza Eu vou usar meu primeiro kit Para fazer esse PVP aqui Bom, estamos prontos Então tá O truque da felicidade é usar essas minhas aqui A shotgun Invisibilidade e qualquer coisa que aumente seu dano Então vamos lá, esse aqui é meu char, feião pra caralho, eu não tenho roupa ainda pra colocar nesses personagens de pvp, então vai ser o seguinte, tem que depender do meu time pra explotar o inimigo. Bom, pontos comuns, eu vou tentar usar a mina pra ver quando alguém vai se aproximar de mim, eu posso explodir as minas por causa que elas causam bastante dano, essa 12 aqui vai me dar uma vantagem muito grande se eu chegar perto do inimigo, que é ótimo pra isso. Dois tiras, como ela atira duas vezes, ela atira o cartucho 1 e o cartucho 2, ela atira cada rate de bala, atira quase mil em oito vezes, vai dar muito tempo. Estou procurando por mim? Estou procurando por aqui na minha ponta oficial. Caraca, viu que arma forte, velho? Nossa, depois eu vou comprar umas dessas. Então eu tenho que deixar a minha invisibilidade encher pra me enruxar os caras invisíveis mesmo, tem que ser uma covardia aqui. Tem um motoqueiro passando esses filhos da puta, mas ok né, vamos lá. Eu deveria ter pegado uma sniper forte, mas eu não encontrei nenhuma que desse mais de 2 mil de dano, que é uma lástima. Eu tenho armas de perto que causam um dano absurdo, mas armas que deveriam realmente causar um bom dano... Um bom dano crítico eu não estou conseguindo. Posso estar agora. Tem que sair agora. Tango se fixa. Nossa, velho, o cara meio acertou pela retaguarda, que covarde. Também precisa de uma arma boa, de longa distância, uma arma que me traga ali rápido, menino amigo. Aquela arma que eu to usando ela é boa, só que ela não mata ninguém, infelizmente. Mas pra ela dar um dano de explosão, ela é ótima. Então eu acho que é um V-Dauper ali. Que merda, usou boost de velocidade, odeio esses caras que usam boost de velocidade. Bom, vou ter que realmente ruxar eles com uma dose, porque os caras estão usando boost de velocidade, estou usando invisibilidade. Mas assim, invisibilidade acaba, boost de velocidade é um boost. Que merda, você quer que ela não tenha que ir pra você, gente. Apenas por uma ganda de segura e acertar, eu acho um boost de velocidade. Eu ganhei a força! Eu ganhei os leintos, eu ganhei a força. Eu ganhei sua força. Me genial, eu ganhei sua força. Você ganhei sua força! Eu ganhei sua força! Eu ganhei sua força! O ruim do lança-grenada não explodir na hora é que, realmente, por não explodir na hora, você pode acertar perto do cara e, por ele correr, você não conseguir mais pra ele. Ô, traíra, camper. Caraca, velho. Tá, eu vou ter que apelar aqui pro invasor, né, invasor marciano do caralho. Ah, foda-se, vou usar duplo combo aqui de shotguns. Isso é um double shotgun mesmo? Foda-se, né. Nossa, meu, quanto de vida esse arrombado tem? Não morre do caramba, essa bagaça. Não morre. Cacete. É, tá foda mesmo. Ok, ok, ok. Vou ter que apelar, né. Spawning. Véio, tá, tá impossível isso. Caraca. Caraca, véio. Véio, ficou invisível essa filha da puta. Com um spawner, se tivesse bandeira. Ah, não. Caraca, véio. Quanto de dano essa bagastral? O cara me dá três tiros e já morro. Véio, deveria ser arma justa, velho. O cara tá no nível seis mil. Soltando em evento de nível seis mil. Se eu tivesse realmente uma arma que causasse o mesmo dano que eles dão em mim. Mas não, não tem como. Eu não tenho nada que cause dano nem perto do que eles causam. As armas deles são muito mais inimigos. Estou sendo free kill aqui. Eles já me mataram oito vezes. Caraca. É muito desnivelado o nível aqui das armas. Os jogadores mais fracos deveriam ter pelo menos um buff. Que porra. Que porra. Que porra. Ah, que droga! Pode sincronizar nessa bagaça, tá louco! Caralho diabo! Ok, ok, não tô nada bem nesse PVP aqui. Caralho! O que é isso? Nós não temos tempo para os soldados como você na companhia de Utah. Sai! Caralho! Os caras estão de raque, mano! Caralho! Bom, perdemos, né? Véio! Que desnivelado do caramba! Mas... Bom, matando ou causando dano, ou pelo menos dano assiste pros caras, você vai ganhar um pouco dessa moeda especial. Caracolho! Onde satanice eu fui parar? Você também ganha bastante XP e dinheiro jogando em PVP. Melhor que pouco do que missão, né? Também você ganha chaves e coisas do tipo. Que é... Que é muito bom. Vamos ver agora quanto que tenho. Ah, ia aparecer um desse daqui. Deixa eu ver. É fraco. Ok. Bom, é... Com esse dinheiro também dá pra vocês pegarem as Luke Box também. Coisa do tipo. Eu queria muito saber onde que dropa esse tipo de dinheiro aqui. Se alguém souber, coloque aí nos comentários, por favor. Que vai ser de grande ajuda pros próximos vídeos. Bom... É... De armamento... Caralho! De armamento é mais isso mesmo que eu tenho até então. Contra monstros? Minhas armas estão até boas. Vamos ver aqui. Esse daqui é o kit que eu costumo usar normalmente. Que é o kit... Corre... Corre-se-cura. Com o kit ruchador pro de uma arma só. Arma monodeda mesmo. E bom... Mais isso. Você consegue uma quantidade de grana também fazendo isso. Opa, droga. Devei a granada tua. Bom... É... Eu tô fazendo também bastante coisa nessa área aqui do mapa. Overpass. Aqui também tem algumas coisas que você pode pegar com... Com dinheiro de loot. Coisa do tipo. Eu ainda vou mostrar aqueles crates especiais que você encontra pelo mapa. Infelizmente não consegui muitos deles. Não encontrei muitos desses crates. Tá passando uns motoqueiros que tá me dando umas raiva do cacete desses viados. Tô demorando um pouquinho pra carregar. Bom... Aqui... Tem... Upgrades. Pra detonadores. Tem aqui até um de... De... De rocket. Que é bom também. Esse daqui é de... Shotgun. Um Shotgun é bom. Bom... Eu vou melhorar depois aquele... Aquele lançador de granadas. Quero deixar ele bem mais overpower. Por causa que... Véi... Aquele lançador de granadas é muito fera. Aqui ó... Também tem umas armas. É o mesmo. É... Estilo o mesmo que eu peguei ali. Cable Shotgun. Qual é o tipo de Shotgun ali é? Sharm of Shotgun. Esse daqui vai pra... Ative Shotgun. É... Não tem muitos mods pra Ative Shotgun. Bom... Aqui também tem uma... Uma loja especial. Essa loja especial tem aqui mesmo. Assim. Desse tipo de moeda. Deixa eu ver... No outro. Acho que é o outro que tem. É... Realmente é isso daqui. Bom... Existem muitos... É... Muitos como se diz em lojas. Especiais. Cada loja tem uma... Peculiaridade diferente. Algumas tem armas diferentes. Ou se foca em um tipo de arma. Que é bom você sempre estar visitando todas as lojas. Como por exemplo essa aqui. É uma loja boa. Aqui ó... De vez em quando esses... Essas caixas... Elas são abertas. E tem algumas armas dentro dela. Aqui ó... É... Usa o dinheiro especial. Que é... Esse tipo de dinheiro aqui. Vocês conseguem comprar algumas coisas. Alguns carros. Eu preciso de 500. Essa moeda. Para liberar esse carro aqui. Mas... Por enquanto... Estou mesmo juntando ainda. Esse tipo de dinheiro. Aqui também tem algumas... Armas legais. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa boa para mim. Aqui tem... Deixa eu ver. É simples. Deixa eu ver. Recorder. Não. É uma arma comum. Uma arma... Humana. Não gosto muito de armas... Desumanos. Caso que elas não tem muita coisa especial. Eu gosto mais daquelas... Aquelas... Aquelas armas fodonas mesmo. Essa daqui é uma arma meio que misturada. Eu coloquei também os mods nela. Bom... Deixa eu ver aqui. Aqui... É acima do legendário. Tá vendo que ela tem até uma tranquinha. Vou colocar ela como favorito. Vou colocar essa daqui como favorito também. Para não vender ela. Deixa eu ver. Essa daqui. Chibi-chat-gon. Esses motoqueiros. Filho da puta. Passo falando que nem a Tani. Ganha uma flag. Uma granada de... Flashbang. E eu tenho muito filho da puta hoje na rua. Tudo fazendo barulho. Mas bem galera. É mais isso que eu queria mostrar para vocês. PVP. Aqui. Eu vou procurar aqui uma loja. Que use aquele tipo de moeda do PVP. Mas eu acho que eu só vou encontrar aqui em Alcatraz mesmo. Porque esse tipo de moeda não é tão usado. É... Como em outros lugares. Eles é mais para abrir crates especiais e coisas do tipo. Mas tem algumas lojas que até aproveita bastante essa moeda. Aqui em Alcatraz você não pode usar arma. Ele não deixa você usar arma. E bom. É aquela loja ali ó. Onde tem aqueles dois pontos laranja. Eles são dois NPCs. É possível também entrar em PVP falando com eles. Que é bem útil. Aqui tem mais... Acho que mais caixas só. É. Mais caixas. Mas eu vejo que ele aumentou um pouco. Esse dinheiro. É... Pela pontuação que você vai ganhando. Ele vai te dando uma recompensa em moeda. Não é muita moeda que você ganha de cada vez. Mas... É uma quantidade que você pode realmente aproveitar. Para comprar alguns itens. Algumas armas. Ou até modificações especiais. Como aquelas... Aquelas modificações... Fodas ali. Bom. É... Mais isso mesmo que eu queria mostrar. O modo PVP. Tem também o Shadow Wars. Que ele vai fazer uma zona real. No mundo do Defiance. Ele não vai teleportar você para uma área segura. Ele vai mandar você para um mundo. Onde outras pessoas vão estar fazendo quests. E coisas do tipo. Que você vai poder... É... Falar com elas. E... Continuar a treta lá. O PVPzão mesmo. E fazer missões durante o PVP. Eu quero saber qual é dessa escada bugada de Satanás. Que... Ela sempre me buga. Ok. Consegui desbugar. Veio. Aquela escada me dá um pânico lascado. Bom. Aqui também tem... É... Tem também... Utiliza... Aquela moeda. Isso daqui... Vai ter mais carros daqueles. Eu acho que eu vou pegar o preto lá mesmo. Acho que lá está mais barato. É quase a mesma coisa. Só que não tem essa faixa branca. Não sei qual é a diferença. Não sei qual é a diferença. Mas ok. É... Aqui também tem... Outros tipos de moeda. Como eu tinha mostrado no último vídeo. Tem algumas que vai usar... É... Moeda de PVP. É... Esse daqui está usando... É... Outro tipo de moeda colecionável. Que é aquelas faixinhas. Você encontra elas no mapa como... Um sinal parecido com essa daqui. Da cor vermelha. Você pode também pegar um carro. Só que eu não gosto muito desse carro. Eu acho mais da hora o outro. Também pode comprar uma roupa. Só que isso daqui está muito Power Ranger. Está muito girl. Se isso daqui fosse até para o modo PVP. Ia ser da hora. Bom... Eu acho que eu vou comprar né. Só para... Só para realmente ver mesmo. Vou comprar... Opa... Deixa eu ver se... É... Vou comprar esse capacete também. Tentei equipar no modo PVP. Quem não sabe onde que é o modo PVP. Se vai aqui em aparência. Aí você tem o cooperativo. E aí você tem todos os hatches. Do modo cooperativo. É... E não... Ele não vai ficar aqui. Infelizmente. Queria muito que ele ficasse né. Bom... Já que não vai né. Ó... Liberou um traje diferente para mim. Deixa eu ver. 3... 2... 3... 3... 3... 3... 4... Ó... 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 Legal... Ó... Então tá... Vou equipar essas... Essas duas roupas aqui boladas. Acho que... Ah... Mano... Ficou muito mais da hora. Mas é isso pessoal. Infelizmente aquela roupa ali. Não dá para você colocar lá no PVP. Que é uma pena. Mas é isso pessoal. Quem gostou do vídeo. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não foi inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. E se vocês quiserem jogar comigo também. Provavelmente se tiver muita... É... Muita gente aqui jogando comigo. Talvez eu monte um clã também. No meu próprio clã. Dos BR. Pra gente ficar zoando aqui no Defiance gringo. Eu tô no... No servidor Europe. Que... Acredite se quiser. O servidor Europe. Ele dá menos bug. E menos queda de FPS. Ó... Aqui também tem mais uma loja. Só que esse daqui é outro tipo de moeda. É... Mas é isso pessoal. Quem gostou. Já sabe. Dá aquela força no like. No favorito. Se inscrevendo no canal. E é isso. Ó quem falou. Aqui vazou. E... Fui!